Seca Kama Tendo em vista a China e Rússia, os Estados Unidos e a França realizaram o primeiro exercício militar espacial. No dia 8 de março, a França lançou seu primeiro exercício militar no espaço, para avaliar a sua capacidade de defender seus satélites e outros equipamentos de defesa de um ataque. O exercício envolveu 18 eventos simulados, que aconteceu entre os dias 8 e 12 de março, realizados na Sala de Operações do Comando Espacial da França. Os exercícios são um teste de estresse de nossos sistemas, é o primeiro para os exércitos franceses, e até mesmo o primeiro na Europa, afirmou o general Michel Fredling, comandante do Comando Espacial Francês. A recém-criada Força Espacial dos Estados Unidos, e o Centro de Conscientização Situacional do Espaço da Alemanha, também participaram do exercício. O exercício, batizado de Asterix, em memória do primeiro satélite francês de 1965, foi baseado em 18 eventos simulados em uma sala de operações. O desenvolvimento de satélites espiões avançados, e infraestrutura secreta de telecomunicações, acrescentou importância estratégica ao espaço nos últimos anos. O Comando Espacial foi formado em 2019, em resposta à tendência crescente de potências globais implantando equipamentos militares na órbita da Terra. A França também planejou desenvolver, armas laser anti-satélite, e fortalecer as capacidades de vigilância, em uma área que ela acredita que pode se tornar um importante teatro de confronto entre potências na Terra. Isso tudo é supostamente causado pelos relatados esforços da Rússia e da China para militarizar o espaço. Até agora, nem a Rússia nem a China realizaram exercícios militares espaciais, o que é um grande avanço para as forças armadas da França e dos Estados Unidos. O exercício militar de Paris, faz parte da estratégia do governo francês de tornar o país a terceira maior potência espacial do mundo. O Comando Espacial francês, foi criado em 13 de julho de 2019, para lidar com duas ameaças emergentes. Por um lado, as operações militares e civis dependem cada vez mais das capacidades espaciais, enquanto as ameaças, à sua integridade, também se desenvolvem em paralelo. A França decidiu dedicar cerca de 5 bilhões de euros, até 2025, para o desenvolvimento de suas capacidades espaciais. Um novo centro operacional está sendo construído em Toulouse, reunindo seu centro militar de observação de satélites, e o centro de vigilância militar de objetos espaciais, único na Europa, que monitora constantemente mais de 10 mil objetos espaciais. A França decidiu dedicar cerca de 5 bilhões de euros, até 2025, para o desenvolvimento de suas capacidades espaciais. A França decidiu dedicar cerca de 5 bilhões de euros, até 2025, para o desenvolvimento de suas capacidades espaciais.